Informação de saúde que a prefeitura ampliou a vacinação contra a poliomielite em pontos fora dos postos de saúde no sul da ilha, isso mais uma vez. É a segunda tentativa intensa. As imunizações começaram hoje e vão até amanhã. Vamos ver os locais, os horários certinhos, é mais uma tentativa de atingir o alvo de imunização. Veja com a gente. Na Fazenda Rio Tavares, a vacinação começa a uma da tarde e vai até as quatro horas no estacionamento do Forte Atacadista. No bairro Armação, a vacinação está sendo feita no Núcleo de Educação Infantil Municipal desde as nove horas da manhã e vai até as quatro da tarde. No mesmo horário, está ocorrendo a imunização no Núcleo de Educação do bairro Tapera. Amanhã, da uma às quatro horas da tarde, a vacinação ocorre na Pracinha das Areias, no Morro das Pedras. Os moradores da Lagoa podem fazer a imunização na Pracinha da Lagoa das nove horas da manhã até o meio-dia. Ainda nesta quinta-feira, da uma da tarde às quatro horas, moradores do Carianos podem fazer a vacinação no Núcleo de Educação e dali no Shoa. E no Campeste, a vacinação ocorre da uma da tarde às quatro horas, na Biblioteca da Bilica. Obrigado, Carol. É mais uma oportunidade para que os pais levem os filhos. Porque o percentual necessário de imunização ainda não foi alcançado. Responsabilidade nossa de responsáveis. No Pantano do Sul, os profissionais da saúde foram hoje pela manhã na casa das crianças que faltavam, ou faltaram, a ser imunizadas. E há pouco a Prefeitura anunciou dois novos pontos de vacinação para amanhã também. Um na entrada do Multi Open Shopping, aqui no Rio Tavares, e outro também no centro comunitário ali no Ribeirão da Ilha. Então, tem mais duas possibilidades para você levar a sua criança ou as suas crianças.